Perlão! Perlão! Vou matar, vou matar! O Beto! Tu vai morrer, Dino! Qual é, Neguinho? Vamos para que esse bagulho de velheta não morra, rapá! Qual foi o que, Neguinho? Tu quer arrumar uma barriga comigo nessa porra, rapá? Quem tem filho com cabelo não cor é macaco. Sai que a briga vai continuar. Se tu se meter, tu vai comer chumbo também, Neguinho. Tu não é homem mesmo, né, rapá? Tu não manda porra nenhuma nesse morro! Tu tem medo de morrer não, Neguinho? Vai matar? Então mata! Mas é esse teu homem mesmo, compadre? Lá que se quer e faz na mão! Qual foi, Neguinho? Não tá de colheche nessa porra? Deixa pra lá, ô Valdinei! Tu é blindado, macaco! Tá fudido! Se deu sorte que tem mó bondão nessa porra! Vai, Neguinho, tu vai morrer, rapá! Não teve culpa, não, mãe. Ai, mãe. Tchau, mãe. Obrigado.